Os governadores declararam que os repasses são obrigação do governo federal, já que boa parte dos impostos federais pertence aos estados e também aos municípios. Caio, como é que você avalia essa reação em cadeia que a gente acompanhou dos governadores? A postagem de Jair Bolsonaro passa qual tipo de mensagem para os estados? Eu vou usar como exemplo o vergonhoso e inadmissível colapso na saúde do Rio Grande do Sul, estendendo aí toda a minha solidariedade às vítimas da Covid-19 e os seus familiares desse estado que é tão querido para mim. Trago para vocês aqui a manchete da Gaúcha Zero Hora, publicada ontem. Ocupação de UTIs volta a superar 100% e aumenta a fila de espera por leito em Porto Alegre nesse domingo. Diz a reportagem, o número de doentes internados com Covid-19 bateu o recorde da pandemia. Como resultado do esgotamento da rede de saúde, a fila de espera por um leito também se manteve em elevação. 142 pessoas com o vírus em emergências às três e meia da tarde. Vamos dimensionar a gravidade do problema? Trata-se de 142 almas sem atendimento adequado, precisando urgentemente de hospitalização com terapia intensiva. Agora vamos ponderar sobre o absurdo dessa situação em Porto Alegre. Isso acontece numa cidade desenvolvida, com um milhão e meio de habitantes, que é a sexta capital com maior IDH no Brasil e governada por um político adulado pela grande imprensa. E aqui eu faço questão de consignar a minha profunda decepção com as manifestações recentes do jovem governador do Rio Grande do Sul. Dia 25 de fevereiro, numa declaração no mínimo infeliz, o senhor Eduardo Leite afirmou, por escrito, não tem como expandir muito mais os leitos de UTI, até porque 60% das pessoas que vão para uma UTI, infelizmente, não sobrevivem. Leito não é garantia de não perder a vida. Que lógica perversa é essa, senhor governador? E os 40% dos pacientes que sobrevivem, graças ao cuidado intensivo, eles não valem o esforço, eles não valem o investimento em mais leitos de UTI? O seu compromisso constitucional não é garantir que as pessoas sobrevivam, é garantir que elas não morram por falta de atendimento adequado. A sua preocupação, na verdade, deveria ser só de ordem humanitária. Mas, já que a sua frase denota uma visão utilitarista quase maquiavélica sobre a gestão pública, eu vou tentar persuadir o senhor a cumprir a sua obrigação de uma outra forma. Ao escancarar essa falta de empatia, o senhor está comprometendo o seu futuro político. Governador, situe-se, ou melhor, comporte-se. O senhor é um presidenciável. Até nós, paulistas, sabemos que Eduardo Leite é o nome preferido e favorito do PSDB para a corrida presidencial de 2022. Mas, para isso, o senhor precisa, pelo menos, fingir que se importa com as pessoas. Então, mais uma vez, ouça o conselho da dona Mariângela, se você não é generoso por caráter, seja por inteligência. Aliás, falando em inteligência, o governo do Rio Grande do Sul foi bem esperto nessa pandemia. O consultor de empresas, Matheus Bandeira, que é ex-secretário do Tesouro, ex-presidente do Banri Sul, ele publicou o levantamento sobre os repasses bilionários recebidos pelo governo gaúcho a título extraordinário de enfrentamento à pandemia. Foram quase R$ 1,9 bilhão para aplicação livre, mais de R$ 830 milhões carimbados para a saúde e mais de R$ 5 bilhões em enrolamento da dívida. Então, no total, foram R$ 7,9 bilhões em verbas federais extraordinárias que encheram os cofres gaúchos. Então, para vocês terem uma ideia aqui, em valores oficiais da cidade de São Paulo, vocês fazem ideia de quanto custa a diária de um leito de UTI, como esses aí que o governador Eduardo Leite desprezou? Apenas R$ 2.100 reais por dia. Então, quem enfiou quase R$ 8 bilhões no caixa podia ter reservado uma parte para cuidar melhor dos pacientes gaúchos, não é verdade? Mas não. O que fez o jovem governador gaúcho, aí com toda a sua jovialidade e esperteza? Ele usou os recursos extraordinários do governo federal para pagar despesas correntes do Estado. E é o que confirma essa outra manchete da gaúcho Zero Hora, que foi de junho. Dinheiro do socorro federal termina horas depois de entrar nos cofres do Estado. Os recursos evaporaram. E sabe o que é mais triste? Olha esses mesmos fatos noticiados pelo jornalismo amestrado, para usar a expressão do nosso colega Políbio Braga. Como o governo Eduardo Leite conseguiu colocar as contas em dia depois de dois anos? É fácil de responder. Com dinheiro do governo federal, desviando recursos que poderiam ter sido alocados no enfrentamento à pandemia. Fácil, né? Só que a conta chegou agora. E ela foi cobrada em vidas humanas perdidas na fila de atendimento dos hospitais de Porto Alegre. E esse é só o caso dos gaúchos. Agora, essa lógica se repete por todo o Brasil. Segundo o Banco Central, mais de 38 bilhões de reais repassados pelo governo federal sequer foram gastos em 2020. E estão aí recheando os cofres de estados e prefeituras. Muitos governadores e muitos prefeitos se aproveitaram fiscalmente da pandemia. Não incrementaram de forma adequada seus sistemas de saúde. E agora, com apoio maciço da imprensa militante, jogam toda a responsabilidade da sua negligência na saúde e nas costas do governo federal. Então, do ponto de vista fiscal, essa pandemia fez o país empobrecer, enquanto estados e municípios enriqueceram. Então, se você quiser ser massa de manobra e automaticamente ficar culpando o presidente da república ou o ministro da saúde pela falta de leitos em hospitais municipais, em hospitais estaduais, fica à vontade. Esse daqui é um país livre. Mas saiba que a sua crítica é injusta e reflete apenas uma predileção política, não a realidade contábil dos fatos.